Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Em nome de atacadão das tintas do meu amigo Fabrício, vamos às informações da polícia, roubo a posto de combustível. Enquanto eu vou falar pra você como tudo aconteceu, você verifica as imagens aí dos ladrões chegando no posto, o roubo e também a saída deles do local. Os ladrões se aproximaram, né? De um dos frentistas desse posto que não tinha dinheiro com ele. Em seguida, o ladrão entrou dentro da loja de conveniência do posto. Estava com a blusa, né? E calça de cor preta, uma calça jeans, né? Blusa preta. O garupa desceu, encostou a arma, a arma de pote pequeno, como dá pra perceber na mão dele aí, e levou cerca de mil e quinhentos reais do caixa deste posto de combustível. Vamos, outra vez, temos até a foto dele aí, vamos fixar a foto dele. E se você que está nos acompanhando agora, é saber quem é, né? Conhecer esse cidadão, entre em contato com a polícia, você não precisa se identificar, tá? É só falar, eu conheço, é fulano de tal, né? A polícia também tem essas imagens e vai tentar chegar até a esses dois ladrões e roubar um posto de combustível. Nós temos imagens, é, também, né? Da, é, é, possivelmente a mesma dupla, a pessoa estava chegando na, 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 em casa, né? Abriu a garagem, já tinha colocado o carro quase todo dentro da garagem, a dupla quando parou, né? Para roubar também essa residência, o carro, o motorista, né? Vai saber o que eles iam fazer ali, né? O cara fechou o portão, né? Que fechou rapidamente, eles montaram na moto e deram linha na pipa. Ah, Renato, coloca outra vez aí a foto de um dos ladrões, é essa daí que você está vendo, ele está de capacete, mas dá para conhecer bem esse rostinho aí, né? Vamos deixar a foto dele aí, deixa ele bem famoso, né? Que daqui a alguns dias nós vamos estar relatando a prisão dele aqui, podem ter certeza, porque a Polícia Civil de Matão está investigando e o pessoal não dá bobeira não, mas não dá bobeira não. Então, com certeza, esses ladrões serão identificados e presos pela Polícia de Matão, como vem acontecendo na maioria dos casos de furto, de roubo, né? As pessoas vão para a cadeia. É que nem Tiririca isso, né? Ladrão e vagabundo na rua é que nem Tiririca. A polícia tira três das ruas, nasce cinco, né? Que nem a Tiririca, aquele matinho, né? Sabe do que eu estou falando, né? É pior que Tiririca. Bandido e ladrão aqui em Matão é pior do que Tiririca, né? Mas a polícia, incansavelmente, tá a busca aí, a polícia militar fazendo as buscas, a polícia civil investigando e prendendo, e assim é com a minha humanidade aqui em Matão. Felizmente, a polícia sempre leva vantagem em cima desses bandidos, né? Que roubam e levam embora o que não é deles. Trabalhar ninguém quer. Dá uma enxada para cada um desses dois que estão na moto aí, uma moto de porte grande, inclusive, né? Não é pequena essa moto, não. Dá uma enxada na mão de cada um aí para ver se eles vão trabalhar um pouquinho. Não querem, não. Não querem, não. Mais fácil para eles é apontar o revólver. Um acovarde se aponta o revólver para um trabalhador que está ali para ganhar o seu pão de cada dia e leva tudo que tem no caixa embora. É lamentável, né? Lamentável. Em nome de Atacadão das Tintas, do meu amigo Fabrício, na Laerte Taralo Mendes, a loja mais colorida ali da Avenida Laerte Taralo, onde você faz sempre os melhores negócios. Chama o Fabrício que dá negócio. Amanhã eu volto com mais informações direto da redação. Boa noite a todos. Até lá. Tchau. Tchau.